Aê, é meu 5 na cabeça! Na cabeça, no coração, nas ruas e em todas as pesquisas! Econométrica, data ilha, exata, interpreta e até no Ibope da TV dos Sarneis, é Flávio Dino no primeiro turno! Flávio Dino! Dia 7, não deixe de votar e confirmar a vitória do povo! Péasig, péasig, péasig...